Durante a averiguação de tráfico de drogas pelo bairro São Joaquim, em Santa Bárbara do Oeste, os policiais do 10º BAEP lograram encontrar um fundo falso atrás de uma tomada. Atenção de tráfico de drogas pelo bairro São Joaquim, em Santa Bárbara do Oeste, o bairro São Joaquim, em Santa Bárbara do Oeste, o bairro São Joaquim, em Santa Bárbara do Oeste, Tchau.